O Brasil está cheio de distorções em todas as áreas. O político que é para servir, ele está sendo servido. Ele está cheio de mordomia, ele está cheio de carros oficiais, de assessores, de verba de todo tipo. Não precisa disso tudo. Essas pessoas não têm essas mordomias. Por que os políticos vão ter essas mordomias? Precisamos dar o exemplo na própria carne. Cortar o número de assessores, verbas parlamentares como auxílio-moradia é imoral. Legenda Adriana Zanotto